Mano, só passa aqui Por favor, vencemos muito Cara, isso aqui é muito vitória Vocês não tá ligado, mano Nossa, que vitória, véi Que vitória, mano Na moral, mano Nossa, cara Cara, 4 livros daquele ali é derrota Tá ligado Ó, dando 7% Mais 7% Ó o poder que dá, véi Aqui é meio complicado também, mano Aqui não vai clicar depois, né Acho que agora Acho que eu vou dar um clique aqui, ó Desmagamento Aqui vai dar poder anti-demônio É bom pra farmas, né Cara, aqui, ó Putz, nós precisava que isso aqui passava Mas isso aqui tem que passar Mais tantas vezes, cara Cara, eu vou clicar lá em cima E se falhar, eu vou clicar isso aqui, mano Cara, se isso aqui passar É vitória pra caramba, tá Passou, mano Passou, mano 21% de dano crítico Cara Cara Edicionando esmagamento agora Nossa, maluco É o Passas É o Passas Maluco, véi Bagulho, tá fluindo, véi Isso aqui é o puro escândalo Esse aqui eu não vou clicar, não A gente quer chegar aqui, ó Aqui E vir pra cá, né, mano Aí acabou aqui Essa árvore aqui Acabou desse lado aqui, né Cara Quando das trevas Não queria gastar muito Cicloninho Mas Aqui é 4 Eu acho que dá pra passar Isso aqui, véi Fez a física, né Poder de demônio aqui, né É Passou Caraca, tá passando tudo, mano Eu não sei não Deixa eu clicar pra falhar agora, véi Cara Sabe onde eu vou clicar Que tem que passar, véi Já falhou, tá Ontem Mano 5 livros da UTI, véi 30 de evasão de crise 5 livros da UTI, mano 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 É 25%, cara Passou pro 4 Passou pro 4 Meu amigo Passou pro 4 Caraca, véi Fudeu, galera E agora, mano Mano Esse pavão vai ficar A coisa mais linda do mundo, véi Maluco O bagulho tá dando 8.32% Ainda tem companhia? Não sei 8.32%, cara O lendas da 7, mano Dá pra tentar a Nianja, véi Ou o Drago Aqui, ó Não abusa da sorte não, Ben Tá Tá, mano Mas, né Mas tá com reserva, cara Aqui, ó Mais 3 25% Quebrou Caraca Deu galho vermelho, véi Cara, eu nunca tinha visto a galho vermelho Item épico, cara Aqui, ó Mano Eu falhei 2 cliques desse Nas últimas lives Com 5 livros De ult do dragão Cada um, cara Mano 5 5 5 Frost Mano Na moral Eu vou clicar pela terceira vez 60% Mano Passa Dragon Tornado Cara, eu tenho esse livro, véi Eu tenho esse livro na bag, cara Eu tenho esse livro na bag Sabe, né? Ai, clica ele, cara O lendinha, mano Ô, tem que ter de criar ideia Eva, né, mano Ah, vamos ver, né Vamos pensar melhor Pra não fazer besteira, né É que se clicar Vai precisar de outro, eu acho Livros e picos na bag É porque aqui deu uma travada Vamos ver aqui, ó Mano, quando o bagulho é de boa Passa tudo, né, véi Olha aí Pô, por que que não falha Essas desgramas, né, cara Não tem um level 1 pra clicar aqui Ruizinho, não Aqui, ó Debilitação, né Passou Passou Não, tá aqui, mano Mas, mano, é muito caro isso aqui Tá ligado E vai travar Mas eu vou dar um clique sim, mano Ah, vai pro inferno o jogo Que merda é essa, cara Pô, passa tudo que eu não quero E tudo que você quer Vai, vai, vai Vai acontecer isso aqui, cara Pô, mano Tá trolando demais esse jogo aqui, cara Toma outro, então Aí, ó Passou agora também Inferno, mano Não tem vida fácil esse jogo, cara Mano, quer ver o, quer ver o Vocês querem ver o tiltar? Vocês querem ver o tiltado? Tiltado Vou mostrar pra vocês Eu tiltado, mano Eu vou clicar o livro do Ulti Lenda Que eu tenho aqui Foda-se, cara Eu vou, mano Mano, eu vou clicar esse livro do Ulti Lenda Rapidão, mano Tem outro aqui Eu tenho o Magic Shield também Eu vou usar tudo, cara Cara Olha o Magic Shield aqui como vem Olha o Magic Shield aqui como vem Cara Dá pra clicar aqui também Vai dar pra cá, né Roubado esse aqui 50% 50%, né Padrão E-Mage Cara, mas eu vou clicar aqui primeiro, ó O livro da Ulti, mano 30 de Crieva, mano Eu vou O que eu não quero passa, mano O que eu não quero passa O da Ulti, que é o livro mais caro que existe na humanidade O livro de Ultimate é caríssimo, tá ligado? Vamos ver agora Nossa, usa dois Beleza Tem coitadismo? Mano, é o livro de uma Ultimate, cara Custa uma fortuna essa desgrama, velho Não é pouca coisa não, cara Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br